Doutor Raimundinho, presidente da UAB Minas, sou agora em Divinópolis e sou o presidente da UAB Divinópolis. E agora? Agora vamos caminhar juntos, Minas Gerais e Divinópolis, fazendo acontecer em plenitude a força da advocacia em Minas. Vamos enfrentar problemas, mas unidos nós conseguiremos vencer as dificuldades e fazer uma UAB cada vez mais forte, um advogado que é o representante da estadunidia, respeitado em todo o estado de Minas Gerais. Obrigado.